Pessoal, hoje cedo a gente lá na empresa, lá na usina, eu passei pelo Lester, eu sei que ele é o pai do meu amigo, o Renzo. E aí o seguinte, eu já sabia de uma novidade, mas eu não quis falar agora, deixei para agora à noite. Eu acredito que muitos de vocês aí que seguem o canal Nós Pelo Mundo já viu o programa Pesca e Companhia. E você tinha um programa lá, né? Era lá no SBT? Eu era um dos pescadores do Pesca e Companhia, nós tínhamos o programa aqui ao ar, no domingo, ao meio-dia, a uma hora, e no SBT era das 7 às 8 horas da manhã. Eu lembro, eu lembro. Nós ficamos ao ar aí na TV de 97 a 2004. Entendi. Nós ficamos no ar lá, nós éramos, eu era um daqueles caras loucos que pegava peixe e soltava. É onde? Era na Amazônia? A gente andava o Brasil todo, fora do Brasil, né? Nós mudamos a cultura da pesca. Quer dizer, nós, eu fiz parte de um grupo de pescadores esportivos do país, onde nós mudamos uma cultura de pesca. Que antes, a única finalidade que nós tínhamos para pegar um peixe era... Para comer. Não, e o peixe passou a ser um esporte. Assim como nós jogamos futebol e não comemos a bola, nós praticamos a pesca e deixamos o peixe, devolvemos o peixe ao rio para que outras pessoas possam ir lá e ter essa mesma sensação que é fantástica e emocionante você pegar um peixe. Entendi. Então vocês são pioneiros nessa pesca esportiva de pegar e soltar, ou não? Não, nós não somos pioneiros. Já existiam em alguns países, como Estados Unidos e Europa. Aqui no Brasil, anteriormente, já teve um grupo que chamava APIA, né? Que foram pessoas que se tornaram amigos. Eu me tornei amigo deles, né? E eles já, desde a década de 80, já tinham esse grupo que incentivavam pescar e soltar. Certo. Eu fiz parte desse grupo que mudou a mentalidade, porque nós levamos isso a nível nacional, né? Certo. Na TV aberta a nível nacional e, graças a Deus, conseguimos e estamos conseguindo ainda, né? Entendi. Mudar essa mentalidade de pegar e matar o peixe. É cultural, né? Também, né? É cultural, é difícil. Eu comecei um processo de parar de matar peixe em 1987. Eu gastei 10 anos para parar de matar peixe, definitivamente. Porque, às vezes, as pessoas pegam o peixe, ao invés de pegar um peixe para ele comer, ele pega o quanto que ele conseguir, ele quer pegar e levar, né? Aí acaba, né? Você imagina se você gosta de pescar. Você começa a retirar da natureza os peixes. E dá para os amigos, dá para o vizinho. Essas pessoas não vão te ajudar a repovoar a natureza. Porque o número de peixe é limitado na natureza e a quantidade de pescadores aumenta a cada dia. Entendi. Você entendeu? Então, essas pessoas depois não vão te ajudar a repovoar a natureza. Entendi. E o que a gente mais ama aqui é pescar, então a gente pega e solta o peixe. Já tem casos aí de peixe, por exemplo, na Argentina, onde os peixes são monitorados e marcados, já houve casos de uma única temporada de seis meses de pesca, uma única truta, ser pescada sete vezes. Entendi. Legal. Então, pescar e soltar hoje é você exercer o esporte, trazer benefícios para as comunidades ribeirinhas, trazer renda para as comunidades ribeirinhas, essas pessoas conviverem com pessoas que têm cultura, porque quem vai pescar hoje, pescar não é barato nesses lugares onde tem peixe. Por quê? Nos lugares mais próximos não tem mais peixe. Então, nós temos que ir à Amazônia, fora do Brasil, Mato Grosso, Pantanal, pescar, por quê? Ali ainda tem peixe. Certo. E hoje, uma diária, para vocês terem ideia, uma diária numa pousada de pesca hoje, que você tem que reservar, às vezes, com dois anos de antecedência, custa de R$ 1.500 a R$ 2.000. Entendi. Não é um esporte barato, né? Não é barato e não tem vagas. Entendi. Porque você tem pessoas que querem praticar pesca esportiva e pagam caro para que você possa pegar um peixe e soltar. Show de bola. E o programa? O programa vai voltar? O programa existe? É uma revista também? Como é que é? Nós tínhamos o programa e a revista, né? A revista deu uma pausa agora durante a pandemia, vamos ver se a gente consegue. Certo. Mas a Pesca e Companhia tem a Pesca e Companhia Trade Show, que é a maior feira de pesca da América Latina, né? Certo. Que ela é realizada agora em março. Eu não me lembro a data agora, no momento, em março agora. Todos os anos em março nós temos a feira de pesca. Ela vai a conhecer lá no Magno, Centro de Convenções Magno, em São Paulo, né? Todos os anos, já fazem três anos que ela está lá. Antes era no Iambi. O Iambi ficou muito debilitado. Coisa pública é complicada. Ficou muito mal cuidado, então nós mudamos a Pesca Trade Show para esse Centro de Convenções Magno lá. Top, lindo. Em março nós estamos lá. Entendi. Mas e o programa? Volta ou não tem provisão? A revista... Não, o programa já se foi há algum tempo. Entendi. Mas a revista, ela deu um tempo agora na pandemia, com quase todos os veículos de comunicação impressos, né? Teve um ano. Vamos ver se a gente consegue voltar, né? Mas se a gente não conseguir voltar, a gente vai continuar divulgando a pesca esportiva em eventos, torneios, enfim. A gente é um amante da pesca esportiva e por todo o tempo, né? Enquanto a gente tiver vida, a gente vai continuar divulgando. E do peixe também, né? Com certeza. E inclusive a gente está aqui, eu vou mostrar. Isso aqui é um lago aqui na residência. Na casa do meu filho. Do Enzo. E em vez de uma piscina, nós temos aqui um aquário, um lago. O que é isso daqui? Esse é um aquário e um lago onde você pode apreciar a natureza, né? É um aquário aqui que tem cerca de 150 mil litros de água, né? Ele tem uma dimensão aqui de uns 15 metros de comprimento, uns 8, 9 de largura. Água natural que nasce aqui? Água que nasce aqui debaixo da nossa construção aqui, né? Aqui, ó. Baixa um pouquinho aqui. A gente... Você fala assim, ah, a gente não tem muito peixe nativo aqui, porque o peixe nativo, ele é complicado por temperaturas e ambiente, né? Então a gente cria carpas e tem vários peixes nativos aqui, porque agora nós estamos aqui à noite e é difícil, né? Entendi. Da gente visualizar. Mas está aqui, um ambiente onde a gente se sente em casa, né? Que legal. Meu filho foi criado na beira do rio comigo e pra mim é... Pesca é vida, é paixão. E além da pesca, você também é fotógrafo, que a gente acabou de ganhar um livro. Vamos lá mostrar? Sim, vamos lá mostrar. E esse livro, como é que é a história dele? É, a gente... Eu fiz uma proposta o seguinte, de começar a fazer livros de unidades ambientais do país. Eu já fiz um livro sobre a Serra da Canaça, que é o Parque Nacional, que está aqui do lado. Eu já fiz um do Pantanal, utilizando uma reserva do Pantanal, que é a Estação Ecológica do Tayamã. Eu tenho o único trabalho que a maioria dos brasileiros não conhecem, mas existe um parque nacional que chama Grande Sertão Veredas, que foi criado em função do livro de Guimarães Rosa. Em qual estado? O Parque Nacional Grande Sertão Veredas tem parte na Bahia e em Minas Gerais. Ele está ali naquele triângulo, onde encontra Minas Gerais, Bahia e Goiás. A cidade sede é Chapada Gaúcha, bem ao norte de Minas. Se você for no mapa ali, na divisa de Minas Goiás, ali tem um cantinho ali de Minas que divide Minas Goiás e Bahia. Eu tenho um trabalho sobre insetos, é o único trabalho no país sobre macrofrotografia de insetos. Eu tenho um livro que foi o primeiro livro lançado, talvez no mundo, porque a gente não tem conhecimento de outro, sobre aves, fotos sequenciais de aves voando, que esse nós lançamos ele em 2013. Nós temos um livro sobre as aves da Mata Atlântica, que eu já falei de insetos, Mata Atlântica, Jalapão, Pantanal, Grande Sertão Veredas, Canastra e tem... Qual outro? Fugiu. Fugiu. É a idade. E aí a gente falando do Jalapão, você trouxe aqui pra gente. Aí eu trouxe de presente pra você aqui um livro do Jalapão. É, olha só, não tá autografado ainda, mas eu tô sabendo que ele vai ser autografado. E a Cris tá aqui, ó. Olha só como é que tá a Cris tomando um vinhozinho e comendo o que, Cris? Pizza. Daqui a pouco a gente vai mostrar quem é o pincelolo da casa, né? Com certeza absoluta. E esse livro? Esse livro é um trabalho que a gente resolveu fazer do Jalapão, que são regiões... Eu acho que a maioria das pessoas conhece o Jalapão em função do Rali dos Sertões, né? Certo. Porque o Rali dos Sertões tá na Rede Globo, tá na Rede Bandeirantes, tá no SBT, então é um trabalho que é fantástico. Essa capa aqui retrata as dunas do Jalapão, que é um ambiente único no nosso país. Certo. Que eu aconselho todas as pessoas que puderem ter oportunidade de conhecer o Jalapão, que é um lugar extremamente fantástico e único no nosso país, né? Certo. Quando temos a Serra da Canastra aqui do lado, o Jalapão é uma região única nesse país, né? Então nós temos um trabalho aqui que retrata a parte ambiental do Jalapão, certo? Certo. Vocês vão ver cachoeiras. A parte cultural do Jalapão, aqui tá a dona Miúda, que faz a arte do Capim Dourado. Essa senhora aqui, que já faleceu, essas fotos, essas fotos da dona Miúda, de um amigo meu, do Vira Mundo, Mundo Virado, que ele me cedeu elas, porque quando eu fui fazer esse trabalho, elas já tinham morrido. Não tinha falecido, né? Mas a gente tem aqui as heranças dela, né? Que é a arte do Capim Dourado aqui, né? E você tem algumas pessoas que ainda mantêm essa tradição aqui, ó. Deixa eu achar essas pessoas aqui, porque é importante aqui, ó. Essas aqui são pessoas que ainda mantêm a tradição. Irmã de dona Miúda, irmã de dona Miúda. E essas são a nova geração que ainda mantém essa cultura de tradição. Show de bola. Que provavelmente isso vai se perder. É, se não tiver uma continuidade, né? A questão é... A tecnologia vem chegando e essas tradições mais rudimentares... Artesanais do nosso país, a tendência delas é perder, né? Entendi. E você vai ver ao longo desse trabalho animais, você vai ver paisagens do Jalapão, você vai ver os animais do Jalapão, você vai ver flores, você vai ver, vamos ver aqui, aves do Jalapão. Então, enfim, no nosso trabalho que a gente faz de uma unidade de conservação, a gente foca nas plantas, nos insetos, nas aves, enfim, naquilo que tem de mais bonito na região. Que legal. E para a pessoa que está vendo o canal aqui agora, quiser adquirir esse seu trabalho, ele está à venda? Ele está à venda, nós vendemos ele, é só para entrar no Instagram lá, Lester Escalon. Do jeito que está escrito aqui. Arroba Lester Escalon, ó. Do jeito que está escrito aqui, né? É. Mostra aí, mostra aí para as pessoas, porque o nome é complicado de você mostrar aí. Aí, garoto. Depois eu vou deixar lá também na descrição. Sim. Beleza. Isso aí. Está chegando ali a mãe do Renzo, né? A mãe do Renzo ali. E como é a sua namorada? Minha namorada de 40, eu vou fazer 64, 48 anos só. Entendi. Vamos ali mostrar ela? Vamos ali mostrar ela. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem. Essa aqui é a minha namorada de 48 anos, né? A mãe do Renzo. 48 anos de caseta. E a mãe do Renzo, parabéns você por ter liberado ele para ir para aquelas péssicas tudo lá para a Amazônia. Você ia junto também ou ficava? Não, não ia não. Ele ia lá com as namoradas. A namorada dele era as pirararas, o nome do peixe? Pirarara. Pirarara, né? É isso aí. É difícil de você falar que vai na bela do rio, você brincar, falar assim, não, peguei uma piranha. É. Só que existe um peixe. É, verdade, verdade. Existe a piranha. Agora eu vou mostrar aqui um pizzaiolo. Vamos lá, vamos lá comigo. Olha só, estamos aqui comemorando aqui, eu acho que é a... No Brasil, como tudo termina em pizza? Tudo termina em pizza. É, nós pelo mundo e usina também tinha que ser comemorado com... A nossa reunião aqui não podia ser diferente, né? Isso, diferente. E cadê o pizzaiolo? Ah lá, o pizzaiolo. Olha só, além de construir a usina, como é que fala? Os aparelhos, as fontes, também faz pizza? Faz pizza também. Tem alguma pronta? Aí, ó. De frango que eu tô pedindo, ó. Top, hein? Tem que experimentar. E o fogo? Cadê o fogo? Olha lá. Já tá pronto pra receber outra? Tá na hora. E aí, não vai fazer outra pra não ver ele, não? Vou outra daqui a pouco. Ah, tá. Então daqui a pouco a gente volta, né? Todo mundo reunido aqui. O rapaz do cabelo mais bonito do Brasil, né? Sim. Esse aí é quem? É o nosso representante lá da... Lá de Juivilho? Chuvilho? Chuvilho. Isso aí. Ele é caúcho, mas ele é de Santa Catarina. Como é que faz pra ter um cabelo desse? Isso é muito investimento, né, irmão? É que investi bastante. É isso aí, pessoal. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui o pizzaiolo. Já tá tudo preparado aqui, ó. Vai sair mais uma pizzazinha aí. Mas antes, agora nós vamos experimentar, né? É. Vamos lá. Vamos ver se tá bom? Abraço, pessoal. Até a próxima. O Renzo, você aprendeu a fazer pizza com essas jovens aqui ao teu lado? Não, não. Pizza não. Aprendi a cozinhar várias coisas com ela, mas pizza não. Entendi. Pizza eu aprendi fazendo mesmo. Entendi. Aí aqui você já deixou a massa pré-preparada aqui? É. Ela foi feita uns dias atrás pra fermentar, que ela fica mais gostosa. Ah, entendi. Aí fica na geladeira, congelador. É, isso. Fica na geladeira. Aí tá, você fez uma bolinha aí, tipo uma... Faz uma bolinha. Tipo uma... Uma bolinha, uma coxinha. Uma coxinha. Tá, e aí? Agora é abrir, né? Ah, é na mão mesmo? É, é na mão. Show de bola. Você passa esse desmanche na sua boca. Não vou, né? Eu vi você fazendo aqui também o molho, você faz ele... Molho é só tomate. Tomate natural, né? Tomate batido. Eu dou uma coada na água dele, pra não ficar com muita água. Entendi, entendi. Porque pra pôr na pizza, muita água é ruim. Beleza. A massa é normal, trigo, água? Trigo, uma gordura, né? Eu uso margarina. Certo. Eu acho que é mais saborosa. Não gosto muito de azeite, porque eu acho que é amargo o azeite. Certo. E fermento, né? Não tem massa... Não vai ovo, não vai leite, não vai nada disso, né? Entendi. Isso aqui é... Chama que é a massa italiana mesmo, né? Ah, tá. Vocês são famílias de italianos aqui no Brasil? É. Seu tataravô era italiano? Italiano. Veio pra colher café? Na verdade, eu sou misturado, né? Tem italiano, português, alemão, o que mais, pai? Vai falando aí. Tem índio no meio também, burro. Tem índio, né? Seu pai... Seu pai tem uma cara de índio? Não. Eu sou. E aí é o seguinte, agora tá pronto? Tá pronto. Massa aberta. Agora vai o recheio. Vai sair o que aí? É uma calabresa? Calabresa. É o nome de calabra aqui. A calabra é a mais pedida, né? É a mais pedida, né? Ah, é. E tem gente aqui roubando a calabresa, ó. Entrou a... Entrou o molho. Isso, molho de tomate, né? Esse molho é só tomate, não vai sal. Porque se for sal, fica sal, cara. Só tomate. Só tomate. Entendi. Tomate batido. Aí, agora o queijo? Agora a mozarela. Essa aqui é daqui da cidade, viu? É daqui da cidade? É. E como é que é o nome da empresa? É da cidade. Escala. Escala. Famoso lá em São Paulo. E aí, como é que fala? Escala. Patrocina a nós, né? É. Nós estamos fazendo a propaganda aqui. Mas eu vou mandar esse vídeo para o Marcel. É isso aí. Ó aqui. É o apelho dele aqui. Ó aqui. O meu patrocínio. Isso aí. Bem rústico o negócio, né? É. Você sabe fazer com borda também? Sei. Vai sair uma com borda hoje? Vai fazer uma com borda. Depois a gente vai morrer com borda. Aí, garoto. Foi um tempo, né? O que eu tenho para fazer? E esse barulho ali é o quê? O que está acontecendo ali? É o baiano? O baiano. O baiano está assistindo um vídeo ali, né? Baiano. Tá pronto? Tá, mano. Vai entrar mais o quê aí? Aqui agora é clabresa. Depois vai a cebola e um oréganozinho só para dar um queijo. Só para dar um tchan, né? Mas você capricha isso sempre ou só porque está filmando? Não. Deixa a gente sempre. Ah, garoto. Vai fazer faz direito, né? E é o seguinte, aqui faz parte do cardápio. Aí, garoto. Aí vai uma cebolinha. E tem uma supervisão do lado. E a supervisora é quem? A dona onça. A Leilana, minha esposa. É a sua esposa? Olha só, nada de braço. Eu estou doido para ver isso no forno, cara. Bora lá? Bora colocar no forno. Então traz aí para nós ver. Calma aí, garoto. Calma aí que você está nervoso. Calma aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aí é direto mesmo. Direto na perna. Olha só, o fogo está lá, tem uma proteção ali de ferro para poder manter a... Para separar a brasa ali para não cair, né? Quantos minutos? Ah, cinco minutos no máximo. Jogou de bola. Então daqui a pouco a gente volta para ver o resultado, né? Isso aí. Enquanto isso, as crianças tomando refrigerante. Pessoal, agora a gente vai dar aquele giro. 360 graus. E está quente, hein? Olha só, pessoal. Prontinho, hein? No máximo cinco minutos. Olha isso aqui, cara. Agora esse aqui eu quero experimentar, hein? Está cheiroso o negócio, hein? Top. Cara, aqui eu estou... Se você quiser parar com a Spark e montar uma pizzaria, de fome você não passa não, né? Passa não. Porque se você não vender, pelo menos você come o... Fome o que está produzindo, né? É. É, é verdade. É isso aí. Agora a gente vai experimentar, pessoal. E qualquer novidade a gente volta. Pessoal, agora vai sair uma borda recheada, é isso? Ah, tá. A borda vai ser de calabresa? Calabresa, é isso. Ah, eu pensei que a borda recheada ia ser de queijo. Não, calabresa. É mais gostosa. Nunca vi na minha vida. Realmente, geralmente as pizzarias não fazem, né? Eles fazem com requeijão, com peri, mas é um negócio muito delicado, né? Entendi, entendi. Ela fica mais sequinha. Então vamos lá, vamos lá. Aula agora, diretamente da Spark. Você vai puxando aqui, ó, e vai enrolando ela, tá vendo? Isso vai dar certo, cara? Ele já fez isso alguma vez ou é a primeira? Está testando aqui agora, mulher. Vale a ser, Jesus. Olha, olha, hein? Não parece que você é magrinha. Bora lá. Enrolou o travesseiro ali, o colchão, o colchonete. Pronto. Agora já está pronto? A borda está pronta, né? Aí agora entra o molho. Agora você faz o recheio, né? De que quiser. E essa vai ser o quê, ranchei? Ah, calabresa também. Ah, calabresa. Topo. Então vamos lá. Tomate. Padrão. Aí entra o queijo. E a galera está animada, olha. Show de bola. Agora vai a... Agora a mussarela. Mussarela. Ah, eu acho que não precisa mais nada, não. Precisa. Calabresa aí. Rapaz, o que que é isso, gente? Esse polvo com homem, hein? Você não está dando conta, hein? O horror está devagar. Enquanto isso, a Cris, olha. Olha lá, só na prosa. Show de bola. Agora é só jogar um orégano. Joga um oréganozinho e fogo. Fogo de novo. É isso aí. Cebolinha, né? Tem que pôr. Vai botar um cebolinha? Tem que pôr, não. Mas olha nós aqui. A gente fala na abril sem cebola não tem graça, não. Pois é, rapaz. É isso aí, pessoal. Está prontinho. Agora vai para o forno. Forno já está aqui esperando, olha. E agora o segredo acontece. E daqui a pouco a gente mostra lá pronto. Pessoal, é o seguinte, eu fui ali agora, quando eu voltei para filmar a borda recheada. A borda recheada já estava acabando. Ô, Cris, entra na fila, minha filha. É só a próxima. É isso aí. Ô, Cris. Vem, minha filha. Senão você dança. Ô, filho, deixa eu te falar. Você não vai dar conta, não. Você vai ter que botar uma regrinha aí. É uma regra? É uma regra, porque desse jeito não dá conta, não. Olha só. Já acabou. Faz outra. Faz outra, né? Faz outra. Faz outra, né? Legenda Adriana Zanotto